Ele apareceu sim, o Zé Neto, viu? Fez a primeira aparição na web depois de cancelar a agenda de shows. E o que aconteceu com ele? Ah, ele veio se explicando. Sabe o que aconteceu? Um acidente que ele teve durante as suas aulas de boxe. Pois é, ele fraturou três costelas, gente, mas que soquete é esse que ele... É o que agora? É o UFC ali no coiso? Se empolgaram? O que foi? Durante essas aulas, fraturando três costelas Nossa, aí ficou com dor, né? Foi lá procurar o médico O médico falou, viu? Melhor você ficar quieto Zé Neto, o negócio é o seguinte Pode parar com essas estripulias O médico falou, fique deitado, repouso absoluto pra você Beleza E aí ele veio relatar, né? Falou, ó, eu tava lá treinando boxe, comecei a sentir dores Mas na hora eu percebi que era algo bem maior Porque eu tava com sangue quente, né? Mas fui no médico, como respondi ao médico que a dor tava suportável Eles não fizeram raio-x Mas ele falou assim que piorou Daí ele resolveu voltar, fazer o raio-x E então ele descobriu essas fraturas Nossa, quebraram três costelas de um jeito Olha o que ele falou Que poderia perfurar o meu pulmão Se eu não ficasse quieto Ah, por isso que ele ficou quieto Então eu entendi, imagina só perfurar o pulmão Se ele ficasse, né? Fazendo alguma coisa Não, tem que ficar quieto Eu também, se recebesse um negócio desse Eu ia ficar, nossa, nem me mexer mais Meu Deus, logo depois do acidente A assessoria de imprensa emitiu uma nota E publicou nas redes sociais Contando o que tava acontecendo Mas tranquilizando aí os contratantes Declarando que em breve Eles iam receber mais informações Dessas apresentações Que foram canceladas Olha só que coisa, hein? Depois dessa recuperação A mulher dele também, a Natália Toscano Publicou alguns vídeos mostrando marido em casa E com dificuldade pra andar Ela falou o seguinte O Zé tá aqui de castigo, se recuperando Vou levar ele no médico agora pra dar um trato nele A única coisa que ele pode fazer É ficar quietinho e se cuidar Mas logo, logo volta 100% pra vocês Levando alegria Que é o que ele mais sabe fazer Ô Zé Neto do céu Melhoras pra você, viu? Fofoca Nacismo